o que é isso moça vai estragar o carro aí cara eu sei que a vida é difícil entendeu precisa espantar num carro tão bonito assim entendeu não cara cara ali dentro ali ó tá tirando comigo me chamou de anão caralho porra zoado então então por deixa deixa eu dele ele vai tomar uma meu marido tá vindo aí e caralho tá acontecendo aí amor que tá acontecendo é o carro desse lixo humano o carro do cara aí é tá lá dentro aonde tá lá dentro tá lá dentro tá lá dentro tá tirando ele ainda saiu e tirou uma com a minha cara de novo tá zoando aí parceiro qual que é a fita já o que é esse que é esse que é a fita aí parceiro o que é isso qual foi o caso na parada a truta sabe o que que é nós a mulher que essa mulher não quer pagar de louca agora pai de novo chama de nome chama é tava tá chamando até agora o cara aí parceiro eu sei a mão faz aqui vem aqui na lojinha aqui agora tá tirando de golpe baixo comigo aqui ó de golpe baixo aí ó chute no saco pra vocês tô falando não tô sabendo de nada não sei tá errado lá pra fora lá pra lá tá errado errado vai vai pra fora que estão me forjando por hoje no caralho porra vai a boca e vai por isso calmou calmou o caralho que é brincadeira por aí eles tão confundindo por tá errado tá claro tá errado tá confundindo por tá confundindo a boca e ela arrebentou meu carro vai pra vã vai pra vã fui eu golpe baixo o golpe baixo não gostou do golpe baixo vai pra vã porra